Diretor Centro Logístico Nacional Agostinho Junior Trindade Hateten, Centro Logístico Nacional se apoio for a cada família, bem-vindo a situação difícil. Agostinho Junior Trindade Hatolia Hirakne, jornalista e regiêmen Bebora Dili, foi na Laisne. A situação é bem difícil, mas a gente tem apoio para a gente, por exemplo, mas a gente tem apoio para a gente, por exemplo, quando a situação é bem difícil. O lockdown total é nação, e lá é uma circulação, uma rota do TACA, então o Estado tem que buscar atuação para a gente, por exemplo, não tem que torcer nenhuma. Então o Estado tem que ceder para a circulação, o Estado se torcer no bar. O Enjira governo decide o lockdown, a população se lhe rala o movimento. Então, ainda não prejudica Sira, ato acesso para a Ihan. No centro logístico nacional, Ihaona Plano, o Enjira ato rassouro situação Sira-Hanesane, ato oferece a Ihan para a população. O Enjira é uma situação difícil, mas o comerciante Sira aproveita a saia folha em Sassan, governo se lhe rala atuação, onde normaliza fila-fale. Nívia Barros, Jacinto Fuka, GMAN E aí E aí E aí E aí E aí